Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu cartão América Express do Santander, um box aqui do cartão Santander América Express Gold Cards, é? Leandro, por que você pediu esse cartão? Não pediu de plat no car? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou aqui o meu kit de boas-vindas, o TPC do Santander. Esse daqui é o América Express Gold Cards com a tecnologia Contacless por aproximação. Esse cartão é como se fosse um americano, né? Ele vem com o Contacless na frente, logo abaixo do nome Santander e atrás do cartão ele vem também com a tecnologia Contacless aqui, ó. Então você tem a opção de passar o Contacless por aqui e por aqui. Encostou, não tem como regar, né? Porque dos dois lados tem a tecnologia Contacless, né? Ele vem aqui o período que você é cliente do banco, então 2022, a validade do cartão, o código, o seu nome, Santander e América Express. Exatamente como o americano, ele tem bem o perfil dos cartões americanos e também os cartões internacionais do Santander e América Express, né? Vou deixar ele aqui pra vocês. Eu achei bonito, na verdade o Gold do América Express, ele é muito bonito, né? O Gold do Bradesco, o novo cartão é igual também, muito bonito. Ele só não tem o Contacless, né? Mas os novos cartões da América Express é muito bonito, né? O diferente desse cartão aqui realmente é a tecnologia Contacless, né? Que vem diferente aí e um aplicativo exclusivo somente pro América Express, tá? Ele veio nesse cart aqui, podemos dizer, é até mais bonito que dos americanos. Os americanos vêm num envelope totalmente horrível, né? Mas aqui, ó, América Express Gold Card, Santander, vem bonito também a embalagem, achei bonita, né? Mas não é de prestígio, né? E aí aqui dentro ele vem falando, desbloqueia o cartão, abaixa o aplicativo e tal, né? O cartão vem colado aqui, ok? Aí ele vem falando os benefícios, né? Que o cartão tem a pontuação a cada um dólar gasto, você acumula um ponto e dois pontos exclusivos no Membership Rewards, né? Só que o Membership Rewards, ele transfere para o Esfera, tá? Então é como se fosse uma ponte, ele bate no Rewards e vai para o Esfera, né? E tem aqui, no caso, o logo da marca América Express e o Banco Santander, tá? Certo? Ele veio desta forma aqui, ó, dessa forma assim, tá bom? Bem, Leandro, o que você acha desse cartão? Olha, gente, pela variante C-Gold, ele pontua 1.2 por dólar gasto, tá? É um cartão que, teoricamente, antes do Santander trazer para o Brasil, o Bradesco tinha deixado esse cartão a ver navios, né? Tava 1 ponto por dólar gasto até então, quando o Santander trouxe para o Brasil esse cartão, o Bradesco foi correndo e alterou a pontuação dele para 1.5, tá? Então, no caso, entre o Gold do Santander e o Gold do Bradesco, o Gold do Bradesco pontua mais, tá? Esse cartão, na versão do Bradesco, o Gold, ele tinha acesso até mesmo à sala VIP do Bradesco Lounge. O Bradesco tirou isso dos cartões pessoa física, né? Então, no caso, o Gold que o cliente entra na sala VIP do Bradesco é somente o Business, né? Que é o corporativo. Então, o América Express Business aí, o Gold Card corporativo, PJ, o cliente acessa a sala VIP do Bradesco Lounge. Pessoa física não entra mais, né? E esse cartão não te dá acesso nem à sala VIP também. Nem o do Bradesco, o Gold Card, nem esse daqui, tá? Mas, os benefícios que esse cartão tem, da América Express, no caso, o Gold Card, eu vou mostrar para vocês agora. Só para que você saiba, este cartão, como os demais da linha Card, os pontos nunca expiram junto ao Santander, tá? O Santander trabalha com o Platinum Car, o Gold Card, hoje nós estamos falando do Gold Card. Veja, então, em destaque os benefícios desse cartão. Sem limite pré-estabelecido para compras, limite de despesa flexível, conforme seus gastos históricos de pagamento e fontes de recursos, né? Tecnologia por aproximação com o Tacless. Pontos que nunca expiram no programa de recompensas. Ganhe um 1,2 ponto no Membership Rewards a cada dólar gasto. Acesso parceiros exclusivos do programa Membership Rewards pela Esfera. Aproveite benefícios exclusivos durante suas viagens. Entre e reserve sala VIP em aeroportos do mundo todo com o Lounge Bud. Ofertas exclusivas em restaurantes, supermercados, lojas, compras online, hotéis e muito mais. Tem aí desconto em viagens, desconto de 15% em aluguéis de carros pela Hertz. Com o Gold Sixty Card você tem direito a diversos benefícios exclusivos, como até 10% de desconto em aluguéis. Volcão de atendimento exclusivo. Acesso a gratuitos ensinamentos, upgrades sem custo, pontos e bônus no programa participantes. Serviço de motorista adicional sem custo para aluguéis realizado nos Estados Unidos. E ganhe um presente no seu aniversário. Acesso a sala VIP, acesso ao Lounge Bud, com mais de 170 salas VIP dos aeroportos em 58 países. Você faz o download do Lounge Bud ou visite o loungebud.com e compre seu acesso a sala VIP do aeroporto pelo mundo todo a partir de 25 dólares. Então o acesso com esse cartão no programa de fidelidade você vai pagar 25 dólares. Você pode transferir os pontos para os principais parceiros aí, Delta Airlines, bem como programas de hotéis, tá? Resgate em centenas e itens, como vale-presentes e muito mais, tá ok? Você tem aí direito a despesas médicas, serviços como consulta médica virtual, seguro de acidentes em viagem, inconveniência em viagem, translado médico, remoção médica, translado de corpo, repatriação funerária, regresso sanitário, seguro de aluguel de carros, assistência a referências em viagem, proteção de compra. Estes são os benefícios que o Gold Card do Santander tem. Salah VIP, deixa eu mostrar para vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O LoungeBud você baixa no seu aplicativo ou pelo site e você se cadastra com esse cartão. E aí você pode comprar o acesso, 25 dólares para usar salas VIPs. Por exemplo, vamos ver o Dubai aqui. É igual o LoungeQ, o Pride Pass, o Dragon Pass. E aí alguns desses salões aqui, por exemplo, salas VIPs, o programa de fidelidade, no caso do LoungeBud, ele cobra dependendo da sala VIP, 48 dólares, 39 dólares e tal. E você pagando aqui com o cartão, os acessos, é 25 dólares, tá ok? Então seria isso. E aí você está vendo a sala VIP que eu estou mostrando para vocês aí conforme está lá no vídeo. Portanto, está aí para vocês o cartão América Express Gold Card. Meu cartão chegou aí. Chegando, hein? Eu vou tentar fazer o upgrade para o Platinum Card. Se eu conseguir, eu falo para vocês. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito e Alca Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Kleber Santos, um grande abraço. Atos Everon, um grande abraço. Lívia de Oliveira, um grande abraço. André, SNP, um grande abraço. Pedro Emanuel, um grande abraço. Fernanda Pelegrini, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho